Quem crer que o culto, ele vai ser maravilhoso aí. Olha, desde a hora que você colocou a planta dos pés aqui, Deus já está trabalhando muito forte na sua vida. Tem pessoas que chegaram aqui com peso, com desânimo tão grande, que talvez a pessoa falasse, ah, se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto pra igreja. Olha, pois agora Ele tá falando com você. Você que estava pensando em desistir, retroceder, olhar pra trás, não faça isso. Quanto maior a luta, maior vai ser a vitória na sua vida em nome do sonho. E olha, esse ano promete, hein? Fala pra quem tá só, esse ano promete aí na sua vida, hein? Tá acontecendo uma coisa grande agora no mundo espiritual. Quem recebe é daquele glória bem forte, hein? Vamos aplaudir a Jesus? Quero ver você pra cima, liberando glória. Olha o fogo descendo aí, meu irmão. Palma lá em cima. O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar Bora lá, igreja! O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar Abençoe o teu irmão, abençoe! Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor O culto hoje O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar Abençoe o seu irmão, abençoe o seu irmão Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Nós hoje vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar Nós hoje vamos sair alegres Porque Jesus vai derramar O seu irmão, abençoe o seu irmão Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Nós hoje vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar Olha o poder de Deus aí sendo liberado, meu irmão Em nome de Jesus Porque Jesus vai derramar o Senhor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Não pode ser triste Não pode ser triste o coração que ama a Cristo Não pode ser triste o coração que ama a Deus Não pode ser triste o coração que ama a Deus Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto glória e aleluia Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto Não pode ser triste Não pode ser triste O coração que ama Cristo Não pode ser triste Quero ouvir vocês Jamais Por isso eu canto Por isso eu canto Glória e aleluia Não pode ser triste O coração que ama Deus Por isso eu canto Não pode ser triste Me perguntaram Me perguntaram Quem é este povo Este é o povo que vai morar no céu Me perguntaram Quem é este povo Este é o povo que vai Volta pra você assim Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá nos... Você vai! Vai morar, vai morar, vai morar Caminhando eu vou Vamos juntos Pode ficar melhor Caminhando Caminhando eu vou Vamos juntos Caminhando eu vou Olha agora Saltando eu vou Saltando eu vou Vamos fazer o exercício da fé, meu irmão Para cá Para cá Quero ouvir, quero ouvir Esta alegria Esta alegria não vai mais sair Esta alegria Essa alegria De hoje, povo de Deus De dentro do meu coração De dentro do meu coração Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não vai mais sair Não vai mais sair Não, não, não De dentro do meu coração Quero ouvir a sua voz Amém Vai aplaudindo bem forte Que ele merece Jesus Cristo te dá saúde Amém